Ó gente, o pururu que eu estou fazendo aqui, hein? Ó! Vamos ver como é que vai ficar? Porquinho de porco, hein? Mamãe deixou eu fazer. Não posso me machucar, hein? Queimar, né? Né, mãe? Fica bem longe. Mamãe está me ajudando, né mamãe? Fazer a pururu? Ó gente! Oi! Mamãe! Vai ficar bom? Ó gente! Qual recado? Você está no grupo do risco? Fique em casa igual a mamãe! Tá? Beleza mamãe? Vai ficar bom mamãe? Hã? Você não falou nada? Ah mamãe! Tem que mexer bastante, mãe? Olha! Tá ficando bonito! Tá ficando bonito! Tinha desconto na mão.. Tinha desconto Um óómo que tu faz mais a própria Obrigado.